Ah! É isso aí! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CAlle 2 CIDADE NO BRASIL L stora 3 Power 4 5 A gente vê que era uma espécie de vida. Era uma espécie de vida. Isso é uma forma de viver. Isso não é uma relação com a história. E assim como todos os pais Eles eram os bairros e os cairos E os cairos eram os cairos Quando eles foram fechados, eles foram fechados E eles foram fechados Então eles foram fechados Eles foram fechados Eu lembro de uma vez Eu lembro de uma vez que eles falaram Eles falaram em um lugar E eu me lembro de um lugar Eu me lembro de um lugar Quando você fazia uma música, não tem que trabalhar. Não é que não seja metal e não seja uma coisa. Não sei qual é o rap. O que é isso que dizia? O fãn é muito mais. O fogo, o fãn, o fãn... A gente vai comer um pouco de dão. O que dizia, o que dizia? O que dizia que a música é satanitária. Dizia que o que chamou ele é satanist? . . . . . . . . seus filhos também vou até alcançar os membros ou não me ataca em mim Então eu sou uma pessoa que me feia mal e me ataca em mim A mesma pessoa é uma pessoa, eu sou um cavado, uma pessoa que me ameaça Um caro e um dia ele vai embora e não vai embora e não vai embora dá uma pessoa com esse aqui Então eu vou confirmar o segundo tempo então ele me ataca em mim ele está bem fora ou não está bem Isso é uma pessoa está claro que não está subindo olha só que a gente não foi o método de qualquer pessoa não foi fora da assalda fora da ... você deve ter lá e eu até faze Ele se tornou polícia. Foi na tarde de noite, ele se tornou no dia de casa. Ele se tornou na escola, ele se tornou na escola. Nós também, nós, nós, o que nós, o que nós? Nós, nós, o que nós, o que nós? Ele se tornou em casa. Ele se tornou em casa. Ele se tornou em casa, no Brasil. Não não me senti. Eu, por favor, me dizendo, que eu estava fazendo o trabalho. Na hora de ter acesso a fãs. Eu não assisti a minha vida. Eu sempre assisti o que eu tinha. Eu sempre estava fazendo um concurso ao meu trabalho. Eu sempre assisti a nossa vida. Eu sei lá, não vou falar com quem tem. Ele falou se ele foi abenço. Mas ele disse ele, asáo, eu falo, eu asso, eu acho, é mesmo ele. Ela disse isso. Eles começam a ligar com os direitos daquele dia ambiente. Como eles colocaram corrente, aquele metal que deixaram de derrubar, eles falaram com outras pessoas. heartam de ver. Isso não é mais o que aconteceu. E quando eles começaram a aparecer as artisais em vogue, ela era de abdão e tal. Eu acho que é uma coisa negativa para a mídia, eu acho que é uma coisa negativa para a mídia, como os buzzes que gostam de fazer com a gente, é que eles saem de buzzes, que eles saem de metálico, que eles saem de cifras e outros. Isso é uma tendência grande. Quando eu saí de uma hora em Jereida, eu acho que é uma sensação que se torna a música contra os amigos. Eu acho que o resultado que eu fiz foi depois de uma enquete muito rápida, que foi uma estratégia estratégica, estratégia da lei, do regime de Ben Ali, Não soube o que é sobre o que eu vou falar sobre ele no sentido da estratégia. Eu não sei se você está fazendo o propósito, porque ele tinha sido muito conhecido na propaganda. E se você não se torna a um mundo, você deve se torne. Você deve ter uma equipe de 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 uma equipe. E a equipe que aconteceu com a metal é um pouco de uma equipe de uma equipe. Como é que você está em um lado? Os artigos que atacaram o metal e disseram que todos os metal eram raros, satanistas, é sempre uma coisa que falaram. Eles têm um trabalho para colocar algo jornalístico para o trabalho. Eu acho que esse negócio é um jornalista que gosta do reportagem, que não escreveu metal na Google, que não escreveu grupos de Noruega, ou que todos os outros estão no princípio. É bom, eles saem o primeiro artigo e eles saem. Então, é isso aí. Um homem que vai se morrer e morrer. Ele morrer com dor. Um homem que morrer na sociedade, para dar o homem bom que está ali. Eles não, eles são carregados para dar a dor que está ali, o que está ali. Os altos que estão lá no Brasil, nos livraram de 2007 e 2010, eles não têm tempo de derrubar. Eles não têm tempo de derrubar. Eles não têm um metal, não têm tempo de derrubar. Os governos do governo, os governos do governo do governo, A equipe do Dário do Mato, que foi a equipe do Dário do Mato, era o presidente Ben Ali. E nós colocamos uma equipe do Dário do Mato. A equipe da Dário do Mato. A equipe da Dário do Mato, que era uma boda, que se chamou ela, que foi a equipe da Dário, que conseguiu fazer alguma coisa. É algo todo, se adечь録 de guitarras, ela vai chamar mais no coroak de músicas e fala apenas acabou de entender Ela fala como tinha ripple da ração A era realmente diferente de música, ela diz que é hip-hop... Wela反 рублей fazer muito miles de pato e não systems besten é uma minoria, que é uma minoria que é fácil de atáquer. Obrigado por assistir com a mídia-feira. Surtout quando eu coloco o metal, é preciso dizer que nós somos introvertidos um pouco, mas que nós nos comuniquem. Ou que nós nos comuniquem. Ou que os mídia estão dentro, etc. Então, temos problemas de comunicação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O corpo representa o metal. O metal. Ou a música. Ou a música que você gosta de ver. Se não fizer metal, se não fizer metal ou não fizer metal, eu não tenho nada. É uma outra dimensão. Eu me perguntei. Nós sentirmos de medo porque nós ouvimos música, ou não gostamos de ouvir música. porque as outras músicas não dizem nada. A gente se senta diferente, a gente criou um mundo em Rios, graças a essa música que a gente gostava. O métal é uma música perfeita. Eu sou uma pessoa que não gostava de sair daqui. É o estilo dela. . . . Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.